Sou produtor, estou pensando aqui em abrir um hortifruti, o que você acha? Você acha que eu devo? Não, acho que você não deve abrir, quem vos fala é a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre e eu já quero te pedir aqui para você seguir o canal, ativar o sininho, porque toda semana saem conteúdos que são de extrema relevância aí para o seu negócio, e se você quiser tirar uma hora, falar ao vivo comigo, me chama lá no Instagram que eu vou te explicar como é que a gente faz esse procedimento, e se você precisar de rastreabilidade nós temos a plataforma que faz a rastreabilidade para você, é só me chamar lá também pelo Instagram ou me chamar pelo WhatsApp aí que eu vou te explicar como é que a gente faz esse procedimento então vamos lá, olha a situação, sou produtor rural e quero abrir um hortifruti, devo? Olha o que está passando na sua cabeça, eu sei exatamente o que está passando na sua cabeça sua cabeça está passando o seguinte, produz hortaliça, produz alface, eu vendo a caixa de alface para o supermercado a, sei lá, 20 reais a caixa, o supermercado revende essa mesma caixa a 40, porra, eu vou abrir um ponto para mim e vou vender a 30, estou no lucro, vendo mais barato que o supermercado, vendo mais caro do que eu estava vendendo para o supermercado e ganho essa diferença, foge disso, a conta não é essa, vende e ela continua fazendo as suas vendas lá para o supermercado e deixa com que eles tenham todos os outros custos inerentes à venda do produto, certo? eu dei o exemplo de alface e hortaliças aqui, mas isso vai servir para qualquer coisa, tá? eu já tive muitos produtores, amigos inclusive, que, Mauri, cara, o que você acha? eu produzo morango aqui, vou abrir uma portinha, vou colocar umas outras coisinhas lá perto de mim tem um pessoal que também planta algumas outras coisas, vou trazer tudo e vou fazer eu falei, cara, foge disso, cara, você já não está vendendo o seu produto para o supermercado? estou, você não já está colocando o seu produto no Ceasa? estou, por que você vai arrumar essa dor de cabeça de vender no quilinho, no pacotinho? isso não dá volume, cara, você vai ter que ter uma pessoa lá para tomar conta você vai ter que montar uma estrutura fiscal, contábil, não compensa, cara, é um outro negócio, é um outro negócio agora, agora, se você tiver uma estratégia, cara, estou planejado, eu tenho uma pessoa que vai tomar conta aqui da produção, certo? e eu vou me dedicar 100% do tempo em tomar conta de um hortifruti eu quero vender direto para o varejo, tá? então eu vou abrir um outro negócio, vai ser completamente diferente da minha produção, aí a gente está começando a conversar de uma maneira mais profissional porque se você tentar fazer algum tipo de gambiarra, né? pegar aqui, ah, eu deixo, deixo minha filha lá tomando conta eu deixo meu primo, deixo meu tio, meu pai, não deixo ele tomando conta no pontinho, não vai dar certo, cara não vai dar certo, eu fiz um vídeo aqui falando sobre o que esperar do mercado em 2023 e agora em 2023 a gente quer profissionalização, a gente não quer mais gambiarra, a gente está cansado de gambiarra entendeu? então, se você estiver pensando, você é produtor e estiver pensando em abrir um hortifruti seja profissional, tá? se você for profissional, aí ok, aí a gente está falando de um outro negócio beleza, se você estiver pensando em vender o seu produto no SEASA você diz, Maurício, eu quero sair do atravessador, quero ir lá para o SEASA você acha que compensa? olha só, como é que você sabe se vai compensar ou não você tirar o seu produto da roça para ir fazer uma venda seja no hortifruti ou seja no SEASA o que vai dizer se vai compensar ou não é o volume de produto que você vai mandar o preço médio que você vai vender esta mercadoria é como você vai receber esse produto é um ponto muito importante que você precisa analisar porque veja bem, a seguinte situação, está na roça e você vende lá na roça o teu produto, certo? e aí você cismou a mão e falou assim cara, eu estou vendendo aqui e estou achando que está muito barato vou para o SEASA só que o SEASA fica a 100km de distância e aí você põe aquela mercadoria no caminhão e tenta fazer a venda lá o valor que você vendia mais aquele produto às vezes não compensou o frete e o dia que você perdeu para ir levar esse produto no SEASA ou levar esse produto para o hortifruti você vai vender mais caro no hortifruti? com certeza você vai vender mais caro mas e a quantidade que você vai vender? e a quebra que você vai ter no hortifruti? esta conta você precisa colocar no papel será que compensa realmente eu ter todo esse transtorno para no final das contas me sobrar uma micharia a mais? então é isto que eu quero que você leve em consideração quando você tentar mudar a sua forma de vender os seus produtos se você já está vendendo, a coisa está dando certo você está tirando lucro o que você pode fazer para maximizar isso daí é aumentar o seu plantio Mauri, eu entrego, olha só que coisa eu entrego 10 caixas de alface aqui e o cara vem buscar aqui na roça cara, esse cara com 10, ele não pega 15? ele não pega 20? além da alface, ele não pega rúcula, grião, hortelã? ele não pega brócolis? começa a plantar outras coisas para essas mesmas pessoas que já vão pegar a mercadoria para você tá? mas não, se você tiver a ideia de ir para você mesmo fazer a venda tenha essa ciência e faça essa conta eu não quero te desmotivar a fazer nada eu só quero que você coloque no papel para você não ficar depois puta que eu parei, eu fiz todo esse transtorno fiz todo esse trabalho e no final das contas, só para você ver, não deu em nada acabei só rodando com o caminhão para lá e para cá, voltei batendo lata do ceasa e não deu em nada então eu quero que você primeiro fugiu a palavra de novo eu quero que você tenha isso em mente quero que você tenha em mente que existem outros custos que poderão impactar nos seus ganhos, nos seus rendimentos então se você é um produtor rural foque e faça muito bem feito o trabalho de produção você ganha, você se ganha dinheiro ainda com produção certo? se ganha, se você apurar os seus custos de roça seus custos de produção se você fizer na ponta da caneta você ainda consegue ganhar um bom dinheiro e depois uma outra forma para você que é produtor ganhar é negociar a sua venda só que se você está vendendo da porteira para dentro eu reconheço que é mais difícil de você negociar valores ali mas você tem, você ganha na comodidade e aí o que é que você pode oferecer? aquilo que eu acabei de dizer você pode oferecer mais produtos para essa pessoa que já está comprando de você e que você já confia então isso fará com que você aumente o seu faturamento certo? então se o problema for aumentar o faturamento tente aumentar o faturamento fazendo uma coisa que você já sabe fazer tá? então se você pensar em entrar em outro tipo de negócio em outro tipo de venda correr atrás de um outro tipo de venda seja ela vender para você asa ou vender dentro de um hortifruti saiba que existirão outros custos e eu espero que você só entre nesse outro negócio depois que você souber exatamente quais serão esses outros custos que aparecerão para você antes disso, recomendo fica a recomendação, né? primeira, não entre depois que você tiver tudo em mente aí, chora o pau e vai para cima beleza? então se você gostou desse tipo de conteúdo já peço aí para curtir, seguir e compartilhar com quem quer que seja beleza? quem vos falou foi a Mauri Passos do canal Seasa Pousa Alegre e nós vamos estar sempre juntos aqui valeu!